Nós recebemos uma ligação via 190 informando que havia uma pessoa esfaqueada próximo à escola da Alvestela. Deslocamos e deparamos com uma vítima com muito sangramento, a qual foi socorrida de imediato pela equipe de bombeiros e localizamos uma outra mulher que estaria envolvida nessa lesão corporal. A polícia militar está fazendo as devidas diligências, socorrendo primeiramente a vítima e fazendo as devidas diligências para averiguar e registrar o fato como ele teria ocorrido. Seria um caso passional, segundo a própria autora? A princípio, sim. Estamos apurando. A autora nos disse que o seu ex-marido estaria envolvido com a vítima que foi socorrida ao pronto-socorro.